Azul é plural, Azul é digital, Azul é plural, Azul é digital. Olá, o carnaval acabou, mas outras passarelas estão bombando, as da moda, com as temporadas de alta costura e de preta-porter a mil. E você que estuda moda e deseja trabalhar fora do Brasil numa equipe de estilo, já pode encontrar o caminho das pedras. Como apresentar seu portfólio? Que lindo é falar! Eu entrevistei Renata Estefan, que tem uma carreira em marcas de luxo como Louis Vuitton, Hermès, sobre os cursos que ela oferece para quem deseja trabalhar fora do Brasil como designer de moda. Aprender toda a parte de Photoshop, Illustrator, usada dentro das marcas de luxo. E o designer training, que eu dou uma vez por ano, que é um grande curso de portfólio. Acaba de estrear a série The New Look, da Apple TV, revelando o lado não tão glamuroso da moda em tempos de guerra. Alta costura parisiense pode influenciar como milhares de mulheres sonham e vivem. A moda precisa de um novo líder. Uma figura de proa. Nesse idiota. Eu sou Heloísa Marra. Estamos começando mais um Zoom Fashion, recheado de história e com boas dicas para quem estuda e trabalha com moda ou apenas curte se vestir. Quem quer fazer carreira como designer de moda fora do Brasil tem que se inscrever no curso da Renata Estefão. A Renata é formada pela St. Martin de Londres e vem atuando em marcas de luxo como Hermès, como Louis Vuitton, Marinset também, que é uma marca francesa. Renata, você pode contar para a gente qual é o conteúdo desse curso e quando é que ele acontece? Claro, bom dia, Luísa, então. Acontece da seguinte forma. Os cursos que eu dou são voltados para ajudar brasileiros a nivelarem a educação deles com as universidades europeias para competir com europeus. Por isso que está conseguindo colocar tanto brasileiro no mercado internacional, porque eles chegam com portfólios iguais aos das pessoas que estudaram na Europa e na América do Norte. O próximo curso que eu tenho agora será no dia 8 de março e é um curso de francês e inglês para quem já está indo para o exterior ou quem quer treinar o francês e o inglês para entrevistas no exterior. Todo voltado para o vocabulário que a gente usa dentro do estúdio de moda. Depois, no dia 18 de maio, tem um curso famoso que eu dou, que se chama Marathon Fashion Skill, uma maratona de habilidades de moda para conseguir aprender toda a parte de Photoshop e Illustrator usada dentro das marcas de luxo. E o Designer Training, que eu dou uma vez por ano, que é um grande curso de portfólio, que também acontece para preparar toda essa preparação. Esses cursos são todos um combo para preparar os brasileiros que estudaram nacionalmente para entrar em cargos internacionais. Que ótimo! Você pode falar um pouquinho da entrevista? Como é que é uma entrevista para emprego lá fora, de designer? As famosas entrevistas. A entrevista acontece primeiro com o RH da empresa, depois, imagina, o RH da Louis Vuitton me liga e marca uma entrevista. Nessa entrevista, o RH me pergunta coisas mais técnicas, onde eu estudei, as habilidades que eu tenho, quantos anos, onde eu moro, etc. Aprovando, ele vai me passar para a equipe de designer. A equipe de designer, geralmente, são os designers sênior que entrevistam primeiro. Ali, eles querem ver o portfólio, os desenhos. Eles querem ver a sua habilidade com modelagem, como você faz a roupa, como você pensa a roupa. E, se eles aprovam, por último, vem o diretor te entrevistar. O diretor é aquilo que a gente sabe, Karl Lagerfeld, todos os diretores das grandes marcas. Nicola Guedesquierd, no meu caso, foi a Jenny Whitfield para a Louis Vuitton. E aí, tendo essa unanimidade entre os designers e o diretor, você é contratado. Na Hermes, por exemplo, é por unanimidade. Você tem que ter agradado a mais ou menos oito pessoas. Na Louis Vuitton, é a diretora que decide. Cada marca tem ali um critério de decisão. Funciona, geralmente, desta forma. E quando, né? Como é que você vai encontrar a oferta de vaga? Onde você procura? Como é que você encontra? As vagas, isso que é o legal, elas estão sempre abertas. Sempre tem vaga. Nesse momento em que a gente está se falando, eu te garanto que deve ter uma vaga na Celine, eu sei que tem uma vaga na Dior, eu sei que está com vaga na Stella McCartney, eu estou agora sendo entrevistada para a Burberry, uma grande vaga na Burberry também, fui para a Lacoste. Então, assim, as vagas estão sempre abertas. Onde eu acho essas vagas? Essas vagas, elas são divulgadas no LinkedIn Jobs, que é o aplicativo que você bota LinkedIn Premium, se cadastra no Jobs, aí bota que tipo de vaga você quer, e vai ser avisado por e-mail. Eu também consigo muita vaga no Fashion Jobs, que é um site, www.fashionjobs.fr.it na Itália, e principalmente escrevendo diretamente para as marcas. Então, por exemplo, eu já consegui muita vaga que não estava aberta, mas eu mandei uma mensagem para Yves Saint Laurent, mandei uma mensagem para a Chanel, e fiquei sabendo de um processo seletivo que nem estava divulgado, e ali eles entraram em contato comigo também para discutir a possibilidade de emprego via LinkedIn. É a melhor maneira. Entendi, entendi. No seu Instagram, você conta várias histórias, né, de língua, falando qual é a melhor língua para falar, porque muitas vezes pergunta isso para você. Dá para você lembrar? Dá. Eu tenho uma história muito boa. Na Louis Vuitton, nós trabalhávamos numa sala pequena, era eu, ao lado minha chefe Laura de Cola, que era italiana, do meu outro lado, Sole, finlandesa, atrás de mim, Mário, chinês, e lá atrás Gladys, que era a coordenadora. Cada um falava uma língua e uma língua apenas. Então, a Laura só italiano, a Sole só inglês, o Mário falava só francês, e a Gladys também só francês. A única que falava todas essas línguas era eu. Então, eu me sentia praticamente ali, numa, na ONU, entendeu? Na tradução, porque eu virava para o lado, e a Laura falava, Renata, pode fazer com esse desenho, per me? Aí eu respondia, sim, certo, per quando? Aí eu virava para o outro lado, hi, no, we're not gonna do this now. Aí eu virava para trás e falava, oui, bien sûr, on peut faire ça maintenant. Aí teve uma hora que eu parei, e eu olhei e falei, meu Deus, valeu a pena. Todo o meu estudo de língua, eu estou literalmente me comunicando, com todo mundo com a língua. E eles achavam o máximo, porque eles ficavam à vontade de conversar comigo. E uma outra coisa interessante de conseguir falar várias línguas, era que nas grandes entrevistas com os diretores, eles me chamavam, porque como eu entendia todas as línguas, eu podia anotar, eu podia traduzir, então me deu muita oportunidade conseguir falar italiano, né? Eu falo italiano, francês, português e inglês. Me deu muita oportunidade. Muito bacana isso. Eu fiquei com uma curiosidade, quando você falou sobre essas histórias aí, quando você foi entrevistada pela Dior, que você foi aprender italiano, porque você mentiu, disse que você sabia falar. Muito boa essa história. Essa história é uma. Na verdade, eu fui, a Dior estava entrevistando, lá na faculdade onde eu estudei, na Samartin, o primeiro que eu furei a fila não era para eu estar naquela fila, era para o pessoal do bacharel, eu era do mestrado, eu fingi que eu era do bacharel. Aí eles chamavam por nome, meu nome não estava na lista. Então eu esperei um vácuo entre os nomes ali e fingi que era eu. E entrei, e eles foram meio confusos, perdidos, não estavam entendendo que eu estava na lista. Eu falei, deve ter algum erro aí, eu devo estar na lista. Então elas deixaram passar, né? Eram duas senhoras da Dior. Aí fizemos a entrevista, adoraram o portfólio, adoraram tudo, demorou cerca de 30 minutos a entrevista. e no final ela falou assim, eu já estava saindo, Renata, Renata. Aí eu falei, yes. Aí ela, com aquele sotaque italiano, falou, uma última coisa muito importante, parla italiano, não? Você fala, parla italiano. É porque Maria Grazia, ela explicou, só quer contratar quem fala italiano, a diretora. Aí eu olhei para ela e falei, cara, eu não vou poder falar que eu não falo. Aí eu virei e falei assim, certo, parlo italiano um pouco, pero parlo, parlo. Aí ela falou, ai, que bom, que bom que você fala. Eu saí dali. Eu falei, meu Deus. Eu emprego para daqui a três meses. Eu estou contratada, saí contratada e não falo italiano. Entrei na internet, achei uma italiana, uma moça, falei, olha, você tem três meses para me fazer falar italiano. Eu só quero falar de moda, você finge que é minha chefe, eu finge que sou sua funcionária, a gente conversa o dia inteiro. A gente se encontrava e era aquilo, um teatro, fingindo que falava italiano. Em três meses eu estava falando italiano, igual eu estou falando português. Praticamente igual, né, Bé? Não igual. Funcionou. E agora eu continuo falando italiano, nessa pressão aí. Uma pergunta aqui, o que a aparência conta na entrevista? Eu vou responder e vou me explicar. A aparência conta na entrevista. Não é que eles estão procurando pessoas bonitas, tal como a gente no Brasil categoriza as pessoas como bonitas, menos bonitas. Eles estão procurando pessoas apresentáveis, que sejam polit, que sejam lapidadas, que tem um... Eles olham o cabelo, eles olham tudo. Eles olham a unha, o tamanho, se está limpa, eles olham os dentes, eles olham tudo. Na verdade, eles querem realmente pessoas apresentáveis. E que, muitas vezes, condizem... Pessoas que tenham uma... Uma conexão visual com a marca. Então, por exemplo, uma pessoa... Vou dar um exemplo, tá? De cabelo verde. Já aconteceu isso. Eu tinha uma pessoa muito boa para ser entrevistada, mas ela tinha um cabelo verde. Aí levei o currículo dela para uma das marcas para a qual eu trabalhei e as pessoas já ficaram meio assim, que o cabelo era verde. Eu falei, mas ela é muito boa e tal. Então, as marcas, geralmente, quando você entra dentro das marcas, as pessoas se parecem até. Na Louis Vuitton se parecem, na Hermesse se parecem muito, na Marine Serra se parecem. Então, geralmente, tem uma conexão visual que eles buscam, sim, em relação à marca. No próximo bloco, Renata fala dos trabalhos, dos projetos e da sua opinião sobre a contratação de um menino de 13 anos como estagiário na Louis Vuitton. Esse recado é para você, assinante Speedfiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41. Speedfiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Imagine um lugar onde os sonhos se realizam. Meu maior desejo é cuidar das pessoas. Que tal começar cuidando de quem mais precisa? Eu queria lutar pelo direito das pessoas. Aqui você pode se tornar um advogado respeitado. E você aí? O que você deseja? Com a experiência Estácio, você realiza. Universidade Estácio. A maior realizadora de desejos do Brasil. E em termos de currículo, como é que o design digital e inteligência artificial está impactando essa profissão de designer? A inteligência artificial começou a impactar agora. A primeira vez que eu usei foi uma aluna minha que fez, umas alunas minhas que fizeram umas criações com inteligência artificial, ficaram ótimas e a gente trabalhou por cima. Na indústria, não estamos usando ainda. Nem aquele Pro 3D virou um cargo à parte, de inteligência artificial, ainda não estamos usando para criar. Digital é muito importante. O conhecimento digital está sendo fundamental. Você tem que saber quem são os influencers, você tem que saber usar o Instagram, você tem que ser ativo digitalmente, praticamente. Então, o Instagram ali nem seja fechado para você próprio. E mais importante, habilidades de software. Photoshop, InDesign, Illustrator, também é muito importante. Inteligência artificial eu estou aguardando para ver o que que eu vou ter que aprender em breve. Aí, quando eu aprender, eu ensino para as pessoas aqui. Bom, recentemente, você trabalhou com a Marine Serre, e você podia falar um pouco dessa designer, e como é que foi essa experiência? Trabalhar com a Marine Serre, ela é jovem, tem a minha idade, e é diretora da marca dela. Foi uma experiência muito importante para mim, porque diferentemente da Hermes, da Louis Vuitton, da Stéphane Roland, para quem eu trabalhei, ela não tem o mesmo estilo deles, que é aquele gosto sofisticado, muito chique, muito clássico. É mais uma coisa rock, pop, para pessoas mais jovens. Então, foi muito legal para mim poder mergulhar nesse público, entender quem é o público, e botar o meu toque mais do que eu gosto de chique naquela marca. Foi para isso que ela me contratou. Contratou também outro designer, que a gente não tinha nada a ver com a marca, para tentar trazer um pouco mais de sofisticação para as peças. E funcionou e foi muito legal. Eu tinha uma equipe de seis designers abaixo de mim, e a gente fazia tudo, eu trabalhava em todas as linhas, categorias, famosos, não famosos, celebridades, couro, flu, que é roupa fluida, estampa, fiz muita coisa lá. Foi maravilhoso. Gostei muito de trabalhar para a Marini. Ela é curso firme, foi muito legal. Ela tem um símbolo que é uma lua, crescente, que é aquela lua crescente, que teve uma polêmica, porque é um símbolo islâmico. Exato. Teve uma polêmica em cima dessa lua crescente, porém, a Marini trabalha com essa lua sem mencionar nenhuma relação com islamismo, nada. Simplesmente, ela achou que a lua representava bem a marca dela. A lua, ela está sempre voltada de cabeça para baixo, ela nunca pode estar de cabeça para cima, isso eu aprendi lá. E ela transformou isso num logo, viralizou esse logo, Beyoncé usou, Bela Hadid, e aí, ela ficou famosa por isso. As peças que mais vendem, numa categoria que eu fazia, eram os macacões de jersey, de malha, que tinham esses logos dela. Eu vi, ela cobre, né, a blusa toda, né, com a lua, né? Isso, ela cobre a blusa toda, é uma blusa colada de uma linha chamada Borderline, que eu fazia lá. E fazia também, ela vende até calcinhas, cuecas, tudo que tem essa parte de baixo, underwear, e é bem famosa essa linha dela, com a lua crescente. Deu sorte para ela. Os anéis, trouxe sorte, tem anéis, tem brincos. Eu criei, quando eu estava na Marine, com essa lua, um acabamento de bolsa, pespontado, em quilte, que ficou muito bonito também, então, realmente, o logo dela representa muito essa lua para ela. Muito bom. Eu queria te perguntar, o que você achou da Louis Vuitton contratar um estagiário de 13 anos, o Milan, um garoto de 13 anos? O que você achou? Então, virou uma polêmica muito grande no exterior e eu percebi uma coisa interessante. Muitos brasileiros a favor do que aconteceu e a maioria dos europeus contra o que aconteceu e eu descobri por quê. Muitas vezes, o estágio no Brasil é mal reputado no sentido de está ali só para aprender, não é pago. Porém, o estágio na Europa, na Louis Vuitton, é algo valiosíssimo, disputadíssimo por pessoas de 30 anos que estudaram a vida inteira e que para entrar é muito difícil. Então, o que aconteceu? Quando a gente viu aqueles desenhos, belos desenhos do menino, ele é talentoso, quando a gente viu aqueles desenhos, a gente entende, eu apoio muito ele ter ganhado um prêmio, um reconhecimento, porém, gerou em todo mundo um choque ao ver que era um cargo, entende? Um cargo full time que é tão difícil ter e exige muita habilidade para sobreviver nesse cargo. Então, eu achei que foi muito certo da parte da Vuitton dar um reconhecimento, premiá-lo, porém, achei desproporcional a forma como eles escolheram de fazer. Eu achei que o menino, para a idade que ele tem, para o desenho que ele fez, poderia ter sido um dia dentro da Vuitton, um tour, um desconto na loja, ou pagar a faculdade dele, mas um cargo desse adulto, como é o estágio lá na Europa, que é muito difícil para falar a verdade. O da Vuitton é o mais difícil. A gente achou desproporcional, a maioria de nós. Aí, agora, a Vuitton, não sei nem o que aconteceu para falar a verdade, mas eu acho que causou tanta, tanta controvérsia que eu acho que eles até reconsiderariam um possível futuro que eles fizeram. É porque o menino de 13 anos ainda não tem um preparo psicológico ali para enfrentar ali a barra da depressão. nem psicológico e nem técnico. Você tem que saber desenhar, usar software, cortar, ainda mais para acessórios. Então, na verdade, não sei nem se ele vai receber um salário, porque tem estágios observacionais lá, só de observação para jovens de 16 anos, que também lutam muito para conseguir. Eu acho por isso a gente proporcional, até pelos desenhos ali, que são desenhos com logo, mas são desenhos, obviamente, infantis, ele é uma criança. Não tinha sentido para mim na minha cabeça de meus colegas um carro, entende? Mas, Luísa, acho que foi mais uma jogada de marketing, na minha opinião. Trabalhei para muitas, eu trabalho para, dou consultoria para muitos adolescentes, né? E aí, uma adolescente, ela fez uma, desenhou uma calça jeans e a calça jeans tinha estrelinhas na calça jeans. Então, você poderia achar que é uma calça jeans de criança, como você poderia, se você tiver o contato, mandar a Valentino fazer uma calça jeans de estrelinha. Então, vira muito contato, suporte, equipe, transformando aquela ideia, refinando e sofisticando. Você pegar a ideia do menino de 13 anos, que ali estão infantilizadas, e me der e falar, Renata, você está na Louis Vuitton, executa, eu vou dar meu toque final ali e vou fazer aquelas ideias acontecerem. Entendeu? é muito difícil, é muito difícil, sabe? Porque você gera um conflito ali de esforços, entende? É como se não existisse muita meritocracia quando você vê isso. Mas, na verdade, também existe a questão de quem tem contatos, quem tem suporte, quem tem equipe, né? E quem deu sorte, no caso desse garotinho da Louis Vuitton. Para você, o que significa ter um olhar sustentável para a moda? Eu queria que você desse exemplos de trabalhos seus nessa área aí. É, essa é uma área muito falada agora, sustentabilidade. As marcas estão tentando aplicar cada vez mais e um exemplo disso é a Estela McCartney e a Marini Ser, inclusive. Eu acho que o ser sustentável, eu fiz um projeto de mestrado sustentável e percebi que ser inteiramente sustentável não é possível. Só o fato da moda mudar todo ano, do consumo, ser muito grande, de nós sermos muitos consumindo, já não é possível ser sustentável, não é possível você já ter um zero impacto ambiental, isso não é possível. Então, o que nós pensamos? A maneira correta de pensar, na minha opinião, é ser, causar o menos impacto possível, mantendo ainda lá a alma do negócio. então, para mim, ser sustentável é fazer roupas que não seguem tendência, roupas que sobrevivem às tendências, que tem uma alta durabilidade, uma bolsa Louis Vuitton, 10 anos, uma bolsa Hermes, a vida inteira, ela dura, você vai ter que comprar só uma, um casaco, então, eu acho que você investir em acabamento, investir em material, economizar energia, diminuir a quantidade de lixo produzido dentro da empresa quando corta e reciclar como a Marine Serre faz. Isso, para mim, é se tornar o mais sustentável possível. A Marine Serre tinha até uma linha que eu era responsável por criar para essa linha, que a gente criava vestidos com toalha de prato ou calendário de cozinha, cobertas, fronhas, eu tive um vestido muito bonito de fronhas de travesseiro, podia usar 12 fronhas, por exemplo, e tinha uma linha toda de cortina e de tapeçaria sendo reutilizados para a moda. Isso, para mim, é você rodar de uma forma bem menos impactante. Isso, para mim, é você ser sustentável no que é possível dentro da moda. O que você acha do trabalho da Caroline Vito, que é uma brasileira, que é semifinalista no prêmio Louis Vuitton do 24, né? Semifinalista nesse prêmio do LVMH, que é o maior prêmio da indústria, e eu estou muito feliz porque já é a segunda aluna que eu tive. Primeiro foi a Nancy Dodiaca, que foi minha aluna por muitos anos e ganhou o prêmio. A gente trabalhou juntas na coleção e agora a Caroline Vito. A Carol Vito, ela foi minha aluna quando eu comecei a dar aula para ela conseguir entrar na Samartin. Ela foi minha aluna. Eu dava aula até em casa na época. Ela ia na minha casa, saía de lá tarde, eu ficava com pena dar viogurte para ela comer porque eu não tinha nada na geladeira, e ela não tinha nada. As duas trabalhando muito e sempre foi muito determinada. Eu estou muito feliz e acho que o Brasil deve torcer muito por ela, não por ser brasileira, porque eu não sou a favor de torcer por algo só porque a pessoa tem uma nacionalidade. Acho que tem que ser muito justo, mas ela realmente tem uma coleção, um trabalho muito bom. Ela faz roupa, essa é a minha visão, tá? Muita gente faz roupa para mulheres plus size, maiores, roupas que funcionam nas mulheres e que funcionam nas mais magras e nas mulheres plus size. Mas as roupas da Carol praticamente só funcionam nas plus sizes. Então, eu acho muito inteligente, tem que ter curva para usar aquelas roupas, porque elas têm uns ferros, elas têm uns acessórios que puxam a curva da mulher, aquela banhinha aqui do lado, aquela mulher fica extremamente sexy, evidenciando essas partes de mais gordurinha. Então, eu acho que ela, ela, para mim, o trabalho dela, de todos que eu vi ali, muito talentosos todos, a Carol, ela já é vencedora de estar como na semifinal, ela se ganhar vai ser merecido. Ela merece ganhar. Vamos torcer, estou torcendo muito. Vai ter o dia da votação e aí, acho que os brasileiros deveriam ver o trabalho dela e se conectar para votar a favor dela. Até porque, Luísa, a gente precisa muito lapidar a nossa reputação lá fora, porque a gente ainda está cavando caminhos, a gente chega depois porque não dão muita oportunidade para a gente. Eles têm que ver que o brasileiro é sério para trabalhar, talentoso para trabalhar. Então, vai ser muito legal ter a Carol como referência, muito legal. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. A Vermar está com você no desafio de construir. Nossos consultores têm as melhores soluções e em nosso showroom as tendências das grandes marcas. Não fechamos apenas vendas, abrimos negociações imbatíveis. Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Qual a verdadeira história da série The New Look que acaba de estrear na Apple TV? A série conta a história de dois arquirrivais, Christian Dior, interpretado por Ben Mendelsohn, e Coco Chanel, interpretada por Juliette Binoche, tentando sobreviver durante a ocupação de Paris pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. A série fala de momentos dramáticos vividos pela moda francesa na época. Entre eles, a intenção nazista de transferir o centro da autocostura para Berlim e Viena. E isso realmente quase aconteceu. Historicamente, em julho de 1940, quando os alemães invadiram Paris, o prédio da Câmara Sindical da Autocostura foi invadido e roubaram pastas referentes aos compradores estrangeiros e às escolas profissionais. Lucien Lelong, presidente da Câmara de Autocostura, é interpretado brilhantemente por John Malkovich. Hábil e negociador, como mostra muito bem a série, Lucien consegue ganhar tempo para que os nazistas não consigam o seu objetivo. em 1942, as articulações de Lelong permitiram que a autocostura conservasse 97% da sua mão de obra, ou seja, na época, 12 mil operárias. Outra história real muito bem contada na série é da irmã de Christian Dior, Catherine Dior, que foi presa pela Gestapo às vésperas da libertação de Paris. eu não vou continuar aqui para não dar spoiler, né? Mas é interessante saber que o perfume Miss Dior foi criado por Christian Dior em homenagem à irmã. E Chanel realmente colaborou com os alemães como mostra a série? ela realmente namorou o alemão Hans von Dinkland, apelidado de Pardal. Mas ela teve também o seu papel na resistência. Ela emprestou a sua casa do sul da França para abrigar refugiados judeus. Alta costura parisiense pode influenciar como milhares de mulheres sonham e vivem. A moda precisa de um novo líder. Uma figura de proa. Lissier Dior Continua procurando a grande coleção para ressurgir das cinzas da guerra. Lissier Dior O que você deseja? Criar a roupa feminina mais bonita que já existiu. Christian Dior arruinou a alta costura e estou voltando para a salvada. Para quem viveu o caos da guerra Criar era sobrevivência. Se vocês gostaram do Zoom Fashion não percam na próxima semana toda sexta às 19 horas. Eu aguardo vocês. Obrigada. Tchau.